Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje aqui no canal mais uma vez eu trago uma receitinha super deliciosa e fácil de fazer tá bom de início aqui a gente já vai começar com a nossa receitinha aqui com 22 ovos duas colheres de manteiga importante aqui é a manteiga eu derreti ela viu meus amores para ficar mais saudável essa receita tá bom eu tenho aqui 80 ml de creme de leite tá bom aqui eu vou estar usando meus amores mandioca mandioca tua mandioca aipim né tem vários lugares que tem um nome diferente né macaxeira então eu medi duas xícaras que eu a minha medida da xícara aqui de 240 eu cortei assim como se fosse fazer aqui bebo tá bom e medi duas xícaras de 240 tá de mandioca crua agora aqui meus amores eu tenho aqui eu ralei um queijo queijo esse queijo queijo mina queijo curado só que ele tava assim meia cura eu ralei ele meio copinho de 200 ml e vou adicionar aqui tá bom e vou também está colocando uma colher rasa de sopa de sal bom e aqui eu tenho duas colheres de amido de milho também já vou adicionar aqui tudo no copo do liquidificador ficar isso aqui e vou então meus amores eu vou passar aqui a nossa mistura para o recipiente aqui já bati aqui ó que massa maravilhoso Deus dá essa quantidade dá super certo se o seu liquidificador às vezes for mais ou menos potência você pode colocar umas duas colherzinhas de água mas aqui no meu aqui não não foi necessário fui batendo devagarzinho batendo até aí formou essa massa então hoje a gente vai colocar aqui para gente adicionar os outros ingredientes aqui tá bom agora nessa nossa mistura aqui que que eu vou fazer eu tenho aqui cheiro verde um pouquinho cebolinha picada salsa e também azeitona tá então o tempero é a gosto pessoal você coloca que tiver ervilha você coloca então é a gosto aí tá bom vou colocar também uma colherzinha colherzinha de sim uma colherzinha uma pitadinha né sim de orélio que fica muito bom isso aqui vai dar um sabor maravilhoso então aqui a gente vai misturar e agora a gente vai adicionar uma colher rasa de sopa de fermento químico tá tem que ser uma colherzinha mais rasa vamos misturar então pessoal a gente vem para a boca do fogão aí o fogão aí o que que eu faço eu pego aqui o aonde que eu ligo e vou como se eu fosse desligar o fogo aí fica bem baixinho então aqui eu já tenho uma frigideira untada e a gente vai adicionar a nossa misturinha aqui tá bom já vai me adicionar aqui e aí eu feito isso aqui meus amores eu vou tampar com a nossa tampa aqui ó e deixar ele fazer e o processo dele tá bom aí voltando então pessoal já o lado de lá do lado de baixo ele já tá pronto a gente vai observando assim a gente vê que não tá mole aí a gente vai se informar ele aqui virar ele para a gente dar uma assada desse lado aqui tá que a gente faz assim ó ele já tá solto ó pessoal soltinho aí eu vou fazer assim num prato ó aí eu deslizando ela deslizei virei ele aqui né se na hora ver que gruda em coisa até cara pega uma espátula assim ou ou até pegada de panela e pega aqui o bolo aqui põe aqui dentro tá mas o importante que dá certo viu pessoal aí eu vou virar para o outro lado aqui o fogo continua baixinho vou tampar para ele dar aquela dourada do lado de lá porque ele já tá cozido já já tá assado né só que aquele lado de cima fica branquinho então eu quero que ele dê uma morenadinha tá bom então pessoal aqui já tá pronto então eu vou virar eu vou deixar desse lado aqui que fica mais bonito tá bom eu vou virar aqui depois aí ó o outro lado fica assim também fica super bonito né tá desse lado mesmo que eu acho que ficou bem bonito também que essa parte que ficou por cima na hora que tava assando depois eu virei então de baixo fica bem moreninho mas eu vou deixar assim mesmo né pessoal ó que beleza tá bem bonito eu vou cortar essa maravilha aqui humm gente isso aqui é um mané pelado salgado tá bom gente que maravilha olha então né meus amores vamos experimentar essa maravilha olha humm humm olha que delícia humm então é isso se tiver gostado já deixa um joinha aí tá e também compartilha essa receita com sua família tá se inscreva no canal se não é inscrito se chegar aqui e ativa o sininho também viu meus amores para receber todas as notificações então gente fica muito maravilhoso essa delícia gente vocês não sabem o cheiro que tá com a cozinha um sabor tudo de bom mesmo esse mané pelado salgado de frigideira então um beijo para todos tá até a próxima viu e aí